Vamos relembrar, dar uma repassada rápida, no nosso trajeto, na aula passada, porque a partir desse trajeto, a gente vai construir o... a gente vai continuar hoje. Certo? Então, eu comecei com a história de orientação a objetos e comecei falando... Bom, a gente começou com o exercício do financiamento que a gente vai retomar hoje. Porque eu estou supondo que todo mundo submeteu lá no sistema, até hoje de manhã, a resolução do exercício. E ele vai ser importante para a aula de hoje. Tá certo? O problema... Teve gente até que me perguntou assim, ah, mas como é que eu faço? Você não deu muitas diretrizes de como fazer. E eu botei lá no class 1 que foi de propósito. E estava vago de propósito. Não é porque eu não tive tempo de especificar o problema. Esse problema, vocês vão ver, é que eu trabalho com ele há anos já. Não é o mesmo, eu vou melhorando, eu vou mudando o exemplo. Antigamente era dos números primos, mas empréstimo é bem melhor. Só que eu deixo vago para que vocês pensem no problema. E como vocês estruturariam o problema. Tá certo? Então, a ideia básica é que você vai fazer um empréstimo a juros simples. Não, desculpa, compostos. Então, a gente começou, na verdade, enumerando em alto nível as ações para falar sobre o usuário. E por que eu chamei a atenção ao usuário? Certo? Porque a gente vai fazer essa construção o tempo todo. A orientação ao objeto, ela existe por duas grandes razões, segundo eu mesmo. Tá certo? Quais são as duas grandes razões? Ela é uma metáfora sensacional que adere à nossa forma de pensar o mundo. E é por isso que eu estou falando do usuário. Porque ela virou também uma ferramenta de comunicação com o usuário. Mas uma ferramenta de você se comunicar com você mesmo. Você pensar sobre a solução. Porque é a forma como você pensa o mundo. Então, você diminui essa distância, essa dissociação entre as duas coisas. Tá? E eu comecei com o usuário por isso. Porque essa é uma das raízes. Vocês vão ver que é uma das raízes da orientação ao objeto. Mas a orientação ao objeto, ela tem... Então, aqui eu mostrei um pouco sobre como a gente faz a abstração, como a gente pensa o mundo. Tá? E a gente foi... Eu fiz um breve relato sobre o fato de que essa forma de pensar o mundo é um processo mental, não é? Que é necessário pra gente entender como o mundo funciona. Mas por que que eu tô perdendo tempo mostrando isso pra vocês? É só pra aula ficar interessante? Não. Porque vocês vão entender o tempo todo que na hora que vocês se meteram com a orientação ao objeto, vocês estão se metendo nesse horizonte entre o usuário e a estrutura de dados. Sempre estão vão estar fazendo isso. A gente vai ver que a orientação ao objeto, ela se expandiu pra N áreas. Desde representação de dados, análise, banco de dados. Então, tem uma forma... Esse negócio virou uma coisa gigante. Entender as raízes disso é importante, tá? Então, existe a noção intuitiva dos objetos, tá certo? E eu mostrei que a gente tem essa tendência a pensar no mundo como objetos, tá certo? Eu falei sobre a estação rodoviária. A estação rodoviária, ela não existe, na verdade. Ela é uma construção onde, num certo momento, tem um conjunto de pessoas, um conjunto de ônibus, mas a gente consegue pensar como um objeto. Do mesmo jeito que você consegue pensar empréstimo como sendo um objeto, tá certo? Então, aí eu falei um pouco sobre essa parte dos objetos. E aí a gente entrou um pouco no... A gente, em computação, quer formalizar. É isso que a gente quer fazer. Então, a gente não é psicólogo. A gente não tá preocupado agora em tratar se uma pessoa isso ou aquilo, ou entender como a pessoa pensa. Entender como a pessoa pensa foi até aqui. Só que nós, na computação, fazemos o quê com isso? A gente quer formalizar isso, certo? E a formalização de objetos e a forma como a gente usa eles, ele tem toda uma história que a gente vai construir juntos nessa aula, tá? Então, eu falei que ele é importante pra comunicação. A gente se comunica usando objetos. A gente pensa as soluções usando objetos. Às vezes, quando eu falo comunicação, a comunicação pode ser entre pessoas, mas pode ser de você pra você mesmo. Você pode chegar num pedaço de papel, começar a modelar as coisas como objetos, e na hora que você tá lendo aquilo, é um processo, é uma interação de você com você mesmo, né? É uma linguagem que você usa pra pensar um problema, tá? Aí, a gente vai voltar agora pra exercício de impresso. Por que que a gente vai voltar pra exercício de impresso? Porque hoje eu vou fazer um segundo movimento. E vocês têm que ser bem inteligentes pra entender o que que eu tô fazendo aqui. Isso é a parte mais importante da disciplina. Usar Java. Você aprende em qualquer lugar, tá certo? Eu não tô formando aqui programador de Java. Não é a minha intenção, tá? Vocês são inteligentes o suficiente pra se tornarem as pessoas que vão ser os próximos tomadores de decisões nas empresas, que vão fazer as grandes políticas, que serão os arquitetos dos grandes sistemas. Então, eu não tô muito preocupado em que vocês aprendam programação em Java. Eu tô preocupado em que vocês entendam orientação ao objeto, e, com isso, também, como fazer isso em Java. Então, entender as estruturas e por que elas existem, vão ser as bases pra depois vocês aplicarem isso pra N linguagens, N contextos, N situações. Hoje em dia, a diversidade de linguagens e soluções é muito grande. Entender as raízes do orientação ao objeto se torna fundamental, tá? E esse exemplo vai fazer com que a gente construa em conjunto como esse negócio nasceu e por que esse negócio se tornou importante, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Eu vou retomar o problema do empréstimo, tá certo? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ativar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui no negócio. Então, agora a gente vai encerrar a revisão e entrar no exército.